Boa tarde, bola azul pra todos nós, começando ao vivo 2020 com todo gás, toda energia e a coluna doendo. É coisa boa! Se tá doendo porque nós trabalhamos bastante, o pessoal reclama, reclama que tem conta pra pagar. Mas se tem conta pra pagar, é porque comprou as coisas. Olha a verdade, o duro é quando você tem conta pra pagar, que é de hospital, que é de acidente, então é a mesma coisa. Eu sempre digo, meu sonho é pagar um milhão de reais de imposto de renda. Porque quer dizer que você tá ganhando bastante cascada. Então pessoal, a palavra tem poder, gente. Vocês vão ver no final do programa, essa é a minha história da onça. O que que aconteceu? Fernando, prepara a história da onça. Eu te mandei a foto, não, da onça. Final do programa, negócio de... Vou fazer o ditado aí, vocês já sabem. Eu não tenho medo nem da onça, não vai ser do rastro dela. Mas tem um detalhe. Vocês vão conhecer no final do programa. Pode esperar aí. Bom, quero primeiramente agradecer vocês. Mais esse ano que começa ao vivo agora. Ao vivo a cores pra toda Rio Preto. Só o tempo do a cores, viu gente? O tempo da televisão, que as TVs telefunquem ainda. Eu gosto, o pessoal gosta de assistir a gente, porque a gente fala a língua que o povo entende, né? Eu falo as coisas que as pessoas, desde o mais novo ao mais velho, conhecem. TV era preto e branco, gente. Eu sou desse tempo, né? Vocês sabem que nós estamos sim, pronto, igual painel de fusca. Todo mundo vê, todo mundo entende. Aqui não tem erro, né? Bom, mas nós vamos agora pra região norte de São José do Rio Preto. E eu quero aproveitar e já mandar um abraço pro meu amigo Ricardo, aí do Cidade Alta 1. Ricardo, ó, vamos fazer aquela reunião do ponto de ônibus lá, tá? Não esqueci não, tá bom? E agora eu quero falar com vocês, Cidade Alta, a gente tem dado uma atenção especial. É um bairro novíssimo de São José do Rio Preto, um bairro planejado, muito bem feito, mas que, infelizmente, tem gente planejando outras coisas. E os gatunos estão soltos por lá. Vamos ver. Fios cortados, janela quebrada. Assim está a casa da Franciele, no bairro Cidade Alta 2, em Rio Preto. Ela teve os fios de energia furtados e vai ter que fazer a parte elétrica da casa novamente. Foi muito triste, porque a gente trabalha, né, pra pagar uma coisa que é nossa, aí vem um bandido, rebenta a janela, furta os nossos fios na madrugada, e pra gente sobra só o prejuízo. Infelizmente, a insegurança está bem grande. Da porta da cozinha, um vizinho intruso aparece no quintal. Outra reclamação é o número de animais soltos no bairro e que acabam invadindo as casas. Sem falar da falta de policiamento e ônibus, que não passa no bairro. Aqui do bairro, os furtos, né, surtos de fio, furtos até mesmo dentro de pessoas que já moram, onde móveis as coisas, a questão dos animais soltos e do ônibus, do coletivo que não está passando aqui ainda. Pra quem precisa depender de ônibus tem que andar um pouquinho aí. A Lucinéia faz parte da Associação de Moradores e está tentando alternativas para solucionar essas questões, mas a principal delas é a falta de segurança. Toda semana é três, quatro casas furtadas no bairro, infelizmente. E pra vocês, assim, por que que isso acontece? O que que precisaria, né, aqui pro bairro pra que isso acabasse? Olha, eu gostaria, assim, que as autoridades olhassem mais pro nosso bairro, né, porque foi inaugurado um bairro e, infelizmente, não temos um policiamento, não temos uma ronda ostensiva, né, que teria que estar tendo. A gente não tem esse respaldo da polícia ainda, né, e a gente está procurando pra poder ter isso pra gente aqui. A gente não tem. A sensação de insegurança é grande? Muito grande, muito. Não temos, assim, a quem segurar, a quem agarrar, a não ser um olhando o outro como está acontecendo, um vizinho olhando o outro, mas é pouco. Não dá pra ficar sem segurança, não tem como. Não dá. A gente trabalha pra isso, né, então, sua casa ser furtada é demais. Vamos por etapas, né? Primeira coisa em relação à segurança. Estou pedindo pra minha produção, pra produção entrar em contato com o comando da polícia militar, porque eu queria que amanhã, melhor, eu quero que amanhã, alguém representando a polícia militar possa dar um pulinho aqui, pra nos passar algumas dicas, explicar algumas coisas, porque essa situação não pode perdurar. Não tem como, nós precisamos agir. Aqui, na Hora da Verdade, é o seu espaço, é o espaço da população, onde você entende realmente o que acontece em Rio Preto. Porque não adianta você estar com as guias e sarjetas tudo pintadinha, bonitinha, luzinha enfeitada, não sei o quê, e está acontecendo esse monte de desmando, esse monte de descaso, né? E eu não esqueço das coisas, não. Eu gravei lá no Morada do Sol, que é ali perto do Fraternidade, Fraternidade não, ali perto do Cidade Alto, eu quero ver como é que está aquilo também. Eu voltei a um milhão e meio por hora em 2020, tá? Então, gente, eu quero ouvir amanhã, produção, por favor, alguém da polícia militar, eu quero que venha aqui nos ajudar, nos orienta, ver o que está acontecendo. No entanto, vamos lá para a câmera 1, vamos lá para 1. No entanto, gente, uma coisa, eu já sei, eu posso dizer para vocês. A população tem que fazer o boletim de ocorrência. Por quê? Como é que a polícia trabalha? Ela trabalha com estatística. Ela, ao contrário das outras autoridades, que esquecem que um bairro existe, todo dia eu gravei no Luís Apoloto, eles esqueceram daquele bairro, né? Agora eu recebi notícias que melhorou, colocaram umas placas, melhorou. As autoridades do Executivo, do Legislativo, esquecem, às vezes, que existe determinado bairro, determinado distrito. Já a polícia militar, gente, ela trabalha com estatística, com números. Então, aí entra a nossa parte de cidadão. E a nossa parte aqui que nós fazemos jornalismo, ajudar você a trazer orientação. Porque a hora da verdade, esse é o nosso diferencial. A gente não faz jornalismo nhen-nhen-nhen. Não faz matéria só mostrando tragédia, mostrando que deu errado. A gente mostra como tem que ser feito. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Certo? Então, vamos lá. Tem que fazer o B.O. Eu sei que é chato. Eu sei que você vai perder tempo. Não é perder tempo, gente. É investimento. É pensar num bem coletivo. Aconteceu o furto. Pode ser de uma bicicleta. Pode ser de um balde. Pode ser de uma roupa. Ser o que for. Você vai ter que gastar seu tempo, investir no seu bem-estar seu, da sua família. Tem que ir à delegacia, gente. Tem o sexto DP. Se eu não me engano, Renatão, se é o sexto ou quarto DP, ali no Maria Lúcia, eu confundo os números. Tem que ir lá. Tem que registrar o B.O. E se o delegado falar que não vai fazer o B.O., você avisa a gente aqui, que a gente vai entrar em contato com a autoridade também, por que é que não quer fazer B.O. Eu já vi algumas histórias de alguns tipos de B.O. que às vezes não são feitos. Faça o B.O. Por quê? Eles vão fechar a estatística. Eles vão perceber que em determinado bairro está tendo muito furto. Quer dizer o quê? Que os gatunos estão agindo mais por lá. Eles vão intensificar a ronda. Porque, gente, se eu não me engano, porque eu quero ver alguém que representava a Polícia Militar, mas se eu não me engano, tem quatro, cinco ou seis viaturas só para a região norte inteira. Isso é uma vergonha. O governo do Estado tem que olhar para a região norte de Rio Preto como uma cidade. Porque a região norte de Rio Preto é uma cidade dentro de outra cidade. E se tem cinco ou seis viaturas, isso é um negócio que eu quero confirmar. Amanhã estou na autoridade aqui, eu quero confirmar, porque o pessoal está aqui em Rio Preto, segue ordem, são comandados também. Nós temos que ir atrás de ver quem tem e quem pode colocar mais viaturas, mais policiais. Então, primeiro ponto, primeira dica é essa. Segundo aspecto aqui, na câmera dois. É isso que nós estamos vendo. Essa organização e associação. É você se associar, você ter um líder da comunidade, para você levar as demandas e encaminhar as demandas para as autoridades. Como uma demanda chega à autoridade? Você pode ir no Poupa Tempo, registrar. Você pode ligar, por exemplo, casos dos animais. No 153, nós já fizemos a matéria, já começou a agir, já começou a agir a fiscalização. Então, está aí o Marcelo, chefe da fiscalização, um alô para o Marcelo, chefe da fiscalização aí do trânsito, tá? E para a GCM, a Guarda Civil Municipal, para o Silvio, um alô aí para vocês aí. Atenção, quem que clipe o nosso programa aí, que manda para a Secretaria de Comunicação, de Rio Preto. Atenção, estamos chamando a atenção disso. Eu estou de saco cheio desses animais lá. E agora já tem a licitação? Então, eu quero que vocês vão lá, gente, apreendam esses animais. A população tem que ligar, tem que avisar. Só que tem uma coisa, hein? Em relação a esses animais aí, eu vou fazer diferente. Gente, eu quero pegar essas imagens, muito bem feitas pelo Silvio, nosso super cinegrafista, obrigado. Matéria feita pela Joyce também, muito, muito bem, bem organizado. Eu quero isso em vídeo, atenção aí minha produção, eu quero isso em vídeo, tá? Porque eu quero fazer uma denúncia. Eu vou fazer uma denúncia e agora vai ser criminal. Eu quero denunciar, eu quero responsabilizar o dono desses animais. Você está achando que o quintal dos outros é teu pasto? Vai pagar aluguel de pasto, rapaz. Eu tenho pastinho para alugar lá. Quer sentar e conversar comigo? Ah, eu tenho pastinho para, tá? Eu tenho pastinho para arrendar. Quem lá arrendar? Vai ser folgado, seu cara de pau. O dono desses animais aí é um cara de pau. Solta os animais, solta os lixinhos na rua, para não pagar aluguel de pasto. E aí, uma criança pode sofrer, os próprios animais sofrem. Ou você acha que gado foi feito para andar no asfalto? Alguém já viu criar gado no asfalto? Comendo lote vago aí? Dê santa paciência. Cadê as autoridades do bem-estar animal? Cadê? Onde estão? Ah! Olha, da paciência, já deu. Eu vou levar isso para as barras dos tribunais. Eu vou fazer uma representação criminal. Minha assessoria, estão me assistindo aí, né? Só pro condo, doutor Felipe. Ouviu aí, né? É. Aí, caminhando ali, com cidade alta. Lembrei. Do fraternidade. Né? Aí, estão olhando meus WhatsApp aqui. Olha lá o que eu vejo. Vamos lá. Boa tarde, Jean. Aqui é o Antônio, de São José do Rio Preto. Eu falo do bairro Fraternidade. Eu estou na rua projetada 16, número 1244. O número da minha residência. A minha rua é uma descida. E minha casa fica no final da rua. Só que podemos ver nitidamente que ali onde tem o sinal de pare é mais alto do que aqui onde eu moro. Isso ocasiona parar bastante terra, entulho, nessa época de chuvas. E esse transtorno já temos há dois anos. Eu já entrei em contato diversas vezes com a prefeitura. Eles mandam o caminhão vir aqui limpar, mas eles dizem que a responsabilidade por consertar esse defeito na rua é da construtora. Aí eu entro em contato com a construtora, eles dizem que a responsabilidade é da prefeitura. O que é que eu faço, Jean, nesse caso? Bom, primeiramente, quero pedir desculpa para vocês irem de casa. Eu estou gritando um pouco porque a minha voz está ruim. Eu estou quimba. Estou a capa da gaita, né? Coluna doendo e a voz arranhando, né? A hora que sair do programa, minha mãe já liga. E aí, você não falou nada. Porque está assim, mãe. O negócio não está lá essas coisas hoje, não. Mas nós estamos aqui. Então eu estou meio gritado, Jean, porque a voz está ruim também. É coisa de artista. É assim que funciona, mano. Renatão rir aqui, né? Renatão, mas você não está no calendário lá do SBT? Eu estou. Então você não rir, não, viu, Renato? Porque eu estou lá no calendário lá. Está todo mundo lá e eu estou lá. Mas vamos lá. O Crote, é o seguinte, meu amigo. É o tal negócio, é o empurra, empurra. Então vamos lá. Em relação à limpeza, a responsabilidade realmente é da prefeitura. Mas nós temos que parar de enxugar gelo. Porque vai chover e vai acontecer. Vai chover e vai acontecer. Isso está me cheirando a serviço não bem executado. Tá? Da construtora. Que por hora, por hora eu vou pegar leve com ela. Por hora. Por que eu quero pegar leve? Porque nós entramos em contato com a construtora, que diz que vai até o local realizar uma análise técnica. Se identificar do desvio, a construtora irá corrigir. De toda forma, a prefeitura também respondeu e diz que vai avaliar a situação e, se necessário, notificar a construtora. A construtora, gente, é a construtora séria. Tem cumprido todas as suas obrigações aqui em Rio Preto. Então, eu tenho esperança. Você sabe que eu nunca dou o nome. Nunca dou o nome. Mas quando eu ia lá no estádio do Pacaembu, eu lembrava dessa construtora toda vez. E ela tem trabalhado bonito aqui em Rio Preto. Então, eu espero que ela compre. Agora, tem uma outra aí, que fez o Solidariedade, chama Realiza. Realiza. Essa está no colgo comigo. Pode deixar que eu estou... Eu só estou ajeitando as coisas. Pessoal do Solidariedade, eu não esqueci. A Hora da Verdade, o Jean Loco, não esqueceu das casas que essa construtora entregou e não realizou. Na verdade, só fez tragédia, né? Deixa. Não esqueci não, viu, gente? Está aqui, ó. Está no bolso. Está no bolso. E não esqueci também das placas do Fraternidade. Placa de trânsito. Lembra? Nós fizemos aquela matéria lá com o Zeca. Lembra, com o Zequinha? Né? O Ezequiel, né? O Ezequinha, olha lá. Olha lá. Vocês viram que eu estou segurando o pau lá, né? O pau da placa, viu, gente? Olha lá. Só tem o pau, não tem a placa. Aí a Secretaria de Trânsito respondeu que a instalação das placas do bairro Fraternidade está previsto para os próximos 90 dias. Cadê o calendário? Aquele calendário bonito que eu saí no calendário. Você não tem aí, Sibeli? Não tem o calendário bonito aí? Vamos marcar. 90 dias, segunda prefeitura. A licitação foi feita. No primeiro lote, alguns bairros receberam. Se eu não me engano, o Luiz Apoloto recebeu. E disse que em 90 dias, tá? Entra aqui o calendário bonito aqui. Eu falei que tinha o calendário. Falei para vocês aqui na Mata Cobra e mostra o pau. Está aqui, Sibeli. Entra aqui. Pode entrar aqui, Sibeli. Vem cá. Então tá, 90 dias. Vamos marcar aqui, ó. Janeiro. Certo? Então vamos marcar aqui. Janeiro já vai ser. Fevereiro, março. 30 de março, então. Está aqui o nosso xizinho do calendário da SBT. Está aqui na foto, viu, gente? É verdade mesmo. É? Tá? Fechou? Marca aí. 90 dias. Se não... Vocês já sabem que a coisa funciona, né? Vocês já sabem, né? É? Sofia, põe a Sofia. Passa ela. Chama ela. Fala para ela entrar. Entra aí. Nossa Sofia, põe ela aí. Põe ela aí, olha lá. Ó, ó. Está vendo? Vamos lá. Vamos para o intervalo. Vamos pegar o rabo da onça. Vamos lá. Vamos lá. Dois e quatro. Cravado aqui em preto, ao vivo. E eu prometi um beijo, um abraço para um personagem lindo, né? Que me encontrou. Olha só. Olha só. Esse moleque é arteiro. Ele estava lá no Santo Antônio, no nosso evento. Foi um sucesso, dia 21. Muito obrigado aos empresários, à população ali do Santo Antônio, cidadania, né? Que nos recebeu com todo carinho. Aí eu encontrei o Renanzinho, esse personagem maravilhoso. Menino inteligente, esforçado. Conheci a dona Amanda, a mãe dele. Aí eu visitei ele na casa dele, perto do Natal. Fui lá levar um abraço, um beijo. E a hora que acabou o evento, ele não ganhou a bicicleta no sorteio. Nós sorteamos uma bicicleta. Aí ele chegou para mim e falou assim, Ah, eu quero te pedir uma coisa. Eu imaginei que ele ia pedir uma bicicleta. Mas não. Ele queria só que mandasse o beijo para ele, o abraço aqui. Então, ó, um beijo para você, Renan, para a dona Amanda, para as suas duas irmãs. Que Deus abençoe vocês, para o seu pai Renato, tá? Que Deus abençoe vocês, cuide de vocês, tá bom? E tomara que tenha gostado do presentinho que nós deixamos ali, a lembrancinha, tá bom? E é claro, eu não posso deixar de mandar um abraço para a minha querida Mirassol, do meu querido Reinaldo Fabiano dos Santos, né? Um grande abraço para ele também, tá bom? E é a matéria que nós vamos colocar no ar agora para vocês verem. O que está acontecendo, mais uma vez, nessa matéria, sempre em loco. Vamos lá ver. No quintal, o mato está alto e nem dá mais para ver o muro que foi construído. A casa ainda está com as paredes por terminar e o chão sem piso. O Reinaldo investiu tudo o que tinha e o que não tinha na casa, que foi financiada com a ajuda de uma construtora, que há cinco meses simplesmente abandonou a obra. Eu contratei essa empresa, né? Para fazer a minha casa e está desse jeito. A obra não terminou ainda, está parada, paralisada. E eu repassei o dinheiro para ele, né? Do muro de arrimo. Precisei fazer empréstimo e tudo. 4.500 reais. Aí depois eles falaram assim, ah, você não pagou tudo, né? Valor total. Falei, não, tudo bem. Assim que eu tiver o dinheiro, eu vou acertar. Aí eu recebi um dinheiro, né? De causa na justiça, de uma empresa. Sete mil e pouco, sete mil e seiscentos e pouco. Repassei o dinheiro para ele. A gente repassa o dinheiro para a pessoa, tudo. E fica desse jeito aqui, como vocês estão vendo. Tudo parado, né? E eu também repassei meu carro para ele, que ele disse que ia repassar um pedreiro em mão de obra. E está desse jeito, tudo parado, paralisado. Um prejuízo que o Reinaldo não se conforma. Foram mais de 30 mil reais entre a entrada e o que a construtora pediu, além do combinado. Mas se eu soubesse, não tinha dado era nada. E aí depois, mesmo de você ter dado essa entrada, a caixa já ter liberado uma parcela, eles continuaram pedindo mais dinheiro. Pedindo mais, pedindo mais dinheiro. A respeito, falaram que você tem que acertar o muro de arrima, não sei o quê. Porque a gente já pagou o muro de arrima para você. E você tem que repassar esse dinheiro para a empresa, não sei o quê. Aí eles alegavam que ele tinha que acertar todo esse dinheiro, e enquanto não pagasse esse dinheiro, a obra estava parada, paralisada. Morando de favor e sem carro, ele tem que usar uma antiga bicicleta para ir trabalhar. E espera que a justiça seja feita e ele possa finalmente morar na tão sonhada casa própria. Como vocês podem ver, né? É a realidade da vida. Não vou falar assim, ah, eu tenho tal carro, tenho isso, tenho aquilo. Não tenho. O único carro que eu tinha, como eu falei, né? Eu di para ele que ele disse que ia pagar pedreiro em mão de obra. Você sente nada, né? Até venda para o banco, empréstimo, tudo. Tem as contas para pagar. É complicado, né? Difícil. Eu só queria saber até quando essas empresas que recebem o dinheiro do financiamento, porque o consumidor acha que ela montar o financiamento, automaticamente você tem que contratá-los para executar a obra. E tem algumas empresas aí que nós sabemos que são freguesas nossas, né? Inclusive aquela que já está discutindo com a gente, vários, temos reunião no Procon, não compareceu, aí disse que o Procon foi comunicado, que não podia comparecer. Essa construtora, que é a Vepar, eu estou aguardando uma nova reunião. Pediu agora para marcar no só Procon, porque a construtora alega que o Procon marcou um dia, que eles não podiam naquele dia. Bom, eu não sei se você conversa mole para dormir. Não sei. Mas, sabe? Ah, vou dormir ali, ó. Ei, Fernanda, é por aí mesmo. Eu não sei se você conversa mole para boi e dormir, mas diz a empresa que aquele caso, aquele grupo de pessoas lesadas, essa empresa é também a mesma desse caso aí do Reinaldo. Está passando do limite. Passando do limite isso. Nós entramos em contato com a construtora, que respondeu ter notificado o paralisamento, a paralisação da obra plena de influência do consumidor. Por telefone, eles também disseram que o financiamento não era de 100%. E o consumidor tinha responsabilidade de uma parte, que foi quitada com a entrega do carro. Segundo a construtora, a obra deve retornar ainda este mês. O problema, gente, é que o que acontece? A gente, nós não estamos vendo papel aqui, né? Eu até, a empresa, está com espaço para voltar aqui. Como eu disse, é a mesma construtora. Eu não estou pegando no pé dessa construtora, é que são muitas reclamações da mesma construtora. E que estão no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Você consulta a informação pública, tem lá as ações contra essa mesma construtora. O proprietário falou comigo por telefone ao vivo aqui, se comprometeu em reunir e resolver a questão. Marcamos uma reunião, uma audiência, no PROCON de São José do Rio Preto, ele não compareceu e a empresa alegou que não compareceu, porque o PROCON marcou uma data que eles não poderiam comparecer. Como essa data que o PROCON marcou foi uma data antecipada, então, estamos remarcando uma nova data que eu estou pedindo que seja realizada na só PROCON. Então, vamos marcar, vamos por etapas. E em este caso aí, vamos entender o caso concreto. Realmente, se você pode financiamento, não atingir 100%, pode ser. E aí você paga a parte, pode ser. Agora, se estava em inadimplente, realmente, a empresa construtora, seja essa ou qualquer uma, tem que notificar o consumidor, ela fala, ou você paga e eu não continuo. Eu vou suspender a obra. Está correto o procedimento. Agora, eu estou vendo aí, a casa foi só levantada, nem respaldada, está respaldada aí, vocês estão vendo? Então, essa história aí não está legal, o histórico dessa construtora não ajuda. Pode ser que, nesse caso, ela esteja até coberta de razão, mas pelo histórico dela. Então, eu quero que a minha equipe da Soprocon entre em contato com os dois problemas, duas questões aí. Eu quero matar a questão daquela reunião grande, daquelas que vários consumidores estão para trás, e quero ajudar o sonho do Reinaldo, o Reinaldo se concretizar. Porque não dá para acreditar, a pessoa faz o financiamento, a pessoa vende o carrinho que tem, está trabalhando de bicicleta, sabe, poxa vida, pô, meu Deus. Agora, depois que ele fez a quitação, se é que estava em inadimplente, o prazo máximo para que a empresa retorne a construção é de 30 dias. Passar 30 dias da quitação, se não retornar, ele pode exigir o dinheiro de volta, ok? É um direito que ele tem. Então, eu não sei agora, o prazo dos 30 dias, quando foi a quitação, vamos ter que analisar, pegar a papelada na mão. Mas, olha, vocês já entenderam, né, a toada. Vocês já entenderam a toada. Aqui a coisa vai funcionar, eu quero ser mais duro, nós não queremos prejudicar a empresa nenhuma, nós queremos que a empresa, a Vepar, receba aqui congratulações nossas, nós queremos que ele atenda o maior número de pessoas. Segundo essa construtora, eles estão com mais de 40 obras em andamento. Eu quero ver se tem andamento mesmo. Porque o andamento que eu tenho visto aí, é só o consumidor indo atrás do Procon, indo atrás da Hora da Verdade, é o único andamento que eu estou vendo. É só esse que eu estou vendo até aqui. Então, eu quero solução, gente, eu quero solução. Nós já mergulhamos nessa questão e queremos solução. Pode ser que a empresa está passando uma fase, e depois entra tudo nos eixos, eu não quero ninguém fechando as portas. Eu quero que o consumidor seja respeitado. Não é nem atender bem. Porque atender bem, você faz sua clientela, né? Se não atende bem, você vai perder o cliente. Mas ser respeitado e cumprir a lei, é obrigação. Então, o artiguinho do Código de Defesa do Consumidor, gente, fala da falsa afirmação. O artigo 66. É crime fazer falsa afirmação, sabia? Dizer que vai concluir uma coisa e uma data, não conclui. Prometer uma coisa e não cumprir. Ou dizer que o consumidor disse algo. Ou que o consumidor está em inadimplente e não está. Então, tem tudo isso para avaliar. Eu quero ver com muito cuidado. Porque eu estou cansado de conversa mole para o boi dormir. Não pega mais ou não, não engana mais não. Bom, a Ana Paula Brandão, do bairro Rio Dourado, de Rio Preto, mandou para nós aí um WhatsApp da verdade. Vamos ver que ela pergunta para nós. Eu comprei uma calça numa determinada loja e essa calça, no primeiro dia de uso, apresentou um defeito. E eu usei ela por poucas horas. No terceiro dia após a compra, eu estive na loja para efetuar a troca. Eu gostaria de saber se a lojista poderia se recusar a efetuar essa troca ou se ela pode e deve trocar a mercadoria. E também gostaria de perguntar, como vendedora, se quando um cliente me traz uma peça suja, mesmo com etiqueta, se eu tenho obrigatoriedade de trocar ou se eu posso me recusar a fazê-lo. Sana para mim essas dúvidas, doutor, por favor. Muito obrigada e boa tarde. Falo, falo sim. Bom, obrigado pela participação. Muito interessante que ela coloca os dois lados. Você viu que ela está, as costas dela tem umas araras. Você vê que ela trabalha com loja de roupas. Então é interessantíssimo, né? Ela está contando o caso dela e perguntando como conduzir e agir já quando está do outro lado do balcão. Veja bem, se você, a calça estourou, deu defeito, e foi para uma má fabricação, você tem até 30 dias para fazer essa troca. Inclusive, tendo usado ou não tendo usado. Até porque se você não usar, você não vai saber que quebrou. Está certo? Estragou? Então, veja bem. Agora, a técnica, se ela foi bem feita ou mal feita, tem que ter erro de fabricação, que é o chamado vício. Tem que ter. Então nós temos que observar bem isso. Agora, se você comprou uma peça que não era de qualidade, e ela realmente, o desgaste dela nem aconteceu e ela já estragou, aí é diferente. Porque uma peça de má qualidade, ela vai ter um desgaste maior em pouco tempo. Então, realmente não é caso de troca. Agora, se você usou uma vez e já estragou, quer dizer que estava impróprio. Os critérios são meio que subjetivos. Vocês entenderam aí? É complicado. Agora, a troca, pura e simples, por causa de cor ou tamanho, ela não é obrigatória. Nós falamos nossas dicas do final de ano. Então, fica aí os dois lados. Só é obrigatória a troca por defeito na fabricação ou vício. Tem um tempinho aí para contar o caos? Não dá para contar o caos da onça aí? Que hora? 12h17? Então, amanhã... O seguinte, gente, o negócio da onça é o seguinte. A gente tem uma terrinha lá no Mato Grosso. E eu cheguei no final de ano, meu pai, fui dormir. Estava dormindo na noite do dia 31. Vocês estavam fazendo festa aqui, né? Eu estava lá no meio do mato. Pois não é que a onça foi rugindo a porta da minha casa? Isso é verdade, gente. Não é história de pescador não, porque eu não pesco, não. Então, eu não tenho medo nem da onça, nem do rastro dela. Mas do grunido dela eu tenho medo. Eu fiquei, foi dentro de casa. Eu com a minha esposa. Um beijo, a paz de Deus. Um beijo, a paz de Deus.